Eu aprendi uma vez que eu vi algo do Messi, assim, não sei se foi jogando contra ele, ou vendo um jogo, que durante o jogo ele não olhava pra bola. E hoje ele é assim, se vocês observarem, o jogo tá rolando e ele fica assim, ó. Olhando pro campo. Olhando pro campo, pros jogadores, olhando... Porque são pequenos detalhes de um movimento do zagueiro que tu vê onde tá a falha dele, porque nós somos humanos, normal, né, movimentos. E aí ele vai tirando o raio-x do campo. Tanto que falam que ele é autista, né, que ele ficou viajando. Chegou nele, ele já sabe o que fazer. E aí tem um problema grande que é jogar com o Messi. É acompanhar essa inteligência. Por isso que os bons têm que andar com os bons. Então, o senhor tava falando, e é exatamente isso, é tu se arriscar a linha de impedimento, é tu ter a confiança, arriscar, saber ter um pouquinho de medo de chutar uma bola de longe, e daqui a pouco ela vai entrar. Pode errar feio também. Não, 99%. Não, 100%. Não, 100%.